Marcas querem expandir seu portfólio no setor de entretenimento. Esse é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Duas grandes empresas no Brasil anunciaram, no último dia 20 de fevereiro de 2024, sua fusão. A Cacau Show, empresa líder em venda de chocolates, e o grupo Play Center, muito conhecido como o Complexo de Parques de Diversão em Meados dos Anos 90. Para aqueles que não estão habituados com a história da Cacau Show nem do Play Center, vamos explicar a história dessas duas empresas distintas, que a partir de agora farão a fusão em prol do entretenimento. A Cacau Show teve seu início três dias antes da Páscoa, em 1988, quando Alexandre Tadeu da Costa, um rapaz de 17 anos, filho de pai tecelão e mãe vendedora de produtos de beleza em domicílio, resolveu revender chocolates. Logo em sua primeira encomenda, conseguiu vender mais de 2 mil ovos de chocolates, com uma pesagem de 50 gramas. No entanto, para sua surpresa, ao chegar na fábrica com o pedido em mãos, Alexandre viu que não haveria possibilidade de produzir ovos com aquele peso. Como bom administrador e responsável por seus compromissos, decidiu honrar e resolveu produzir os ovos por conta própria. Comprou a matéria-prima e contratou uma colaboradora que fazia chocolates caseiros. Após três dias com jornadas de trabalho de 18 horas, o pedido foi entregue. Foi assim que, depois dessa experiência, Alexandre percebeu que havia um mercado muito pouco explorado de chocolates artesanais e resolveu investir nisso. O lucro da primeira encomenda foi de aproximadamente 500 dólares, que foi o capital inicial da Cacau Show. O primeiro prédio do empreendimento foi na Sala dos Pais do Fundador, no bairro Casa Verde, em São Paulo, mas logo depois conseguiu seu próprio espaço. Durante toda a história da empresa, em nenhum momento contou com capital externo ou empréstimos bancários, um feito e tanto no Brasil, onde a maioria das empresas precisam de capital para se alavancar. O processo inicial era bem precário. Alexandre e um amigo produziam e saíam vendendo as guloseimas em padarias, contando também com a ajuda de revendedores. A experiência de sair vendendo de porta em porta foi essencial, pois graças a ela, hoje ele sabe exatamente como se vende, conhece profundamente o mercado e o perfil dos compradores, as dificuldades e oportunidades encontradas, podendo, portanto, preparar seus vendedores da melhor maneira possível no dia a dia das ruas. A primeira loja da Cacau Show foi inaugurada em 2001, em Piracicaba, São Paulo. O sucesso foi tão grande que já no ano seguinte havia 18 lojas. A Cacau Show é conhecida por sua excelência em franquias. Em 2008, ela se tornou a maior rede de lojas de chocolates finos do mundo, ultrapassando a Rocky Mountain dos Estados Unidos. Atualmente, com mais de mil lojas em todo o Brasil, a Cacau Show é a maior rede de alimentação do país. Em abril de 2020, a Cacau Show já manifestava interesse em ingressar no setor de parques de diversões, inclusive tentando adquirir o Beto Carreiro World e o Hopi Hari no ano anterior. Após a compra da antiga fábrica de chocolates Pan, concretizada no final de 2023, surgiram especulações sobre a possível construção de um parque no local. Em 20 de fevereiro de 2024, a empresa anunciou a aquisição do grupo Play Center, sem divulgar o valor da transação, que ainda aguarda a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. Essa movimentação estratégica da Cacau Show adquirindo um famoso grupo de parques de diversões evoca lembranças da famosa fábrica de chocolates, adicionando um toque de magia ao seu crescimento diversificado. A oferta limitada de parques de diversões e temáticos de grande porte deixa uma lacuna no cenário de entretenimento nacional. De fato, mesclar chocolate e diversão é um diferencial para a marca. Atualmente, o local mais conhecido é o Reino do Chocolate em Gramado, no Rio Grande do Sul. O grupo Play Center foi responsável pelo primeiro parque de grande porte no Brasil. O nome Play Center vem do tobogã inaugurado em 1971 pelo empresário Ricardo Amaral. O brinquedo foi construído na rua Jundiaí, em frente ao ginásio do Ibirapuera. É considerado o embrião do parque erguido na Marginal Tietê. O parque logo se tornou cartão postal da cidade, que além dos brinquedos, também fizeram sucesso a apresentações como a Orca Show, uma apresentação de acrobacias de golfinhos e baleias em um tanque entre 1985 e 86. Em 1988, foi realizada a primeira edição das Noites do Terror, que se transformaria no evento mais rentável do parque a partir da década de 90. O Play Center foi um parque de diversões muito popular no Brasil por quase 40 anos. Atraía cerca de 6 milhões de visitantes a cada ano e se destacava por ter brinquedos inéditos no país, como a montanha-russa Superjet, o Carrossel, o Twister, a Maria Fumaça e a Casa de Monstros. Além das atrações, o parque tinha uma lanchonete no topo, onde também havia lojas vendendo souvenirs, bijuterias, artigos de pesca, eletrônicos, pistolas d'água, fliperamas e caixas de som. O parque era conhecido por trazer eventos especiais durante a Semana do Trabalhador, como shows internacionais e apresentações de samba no carnaval. O lançamento do filme King Kong foi um momento marcante no parque, assim como as atrações Bananas de Pijama, City do Pica-Pau Amarelo e a dupla Rodolfo e ET. O local recebeu artistas de renome nacional e internacional, como o show do Palhaço Bozo e a visita ilustre de Michael Jackson, atraindo grandes públicos. O Play Center alcançou sucesso em uma época em que a sensibilidade em relação ao politicamente correto era diferente, e mesmo assim prosperou financeiramente. Um exemplo marcante desse período é a dupla Rodolfo e ET, que ganhou popularidade no parque. A abordagem do humor da época poderia ser mais ousada e irreverente, refletindo a mentalidade da sociedade naquele momento. Apesar das mudanças nas normas sociais ao longo do tempo, é importante reconhecer que o Play Center foi um fenômeno cultural que soube cativar o público em uma era em que a diversão e o entretenimento tinham nuances diferentes em relação à sensibilidade contemporânea. O Play Center focava em proporcionar entretenimento infantil, mas também buscava atrair adultos com promoções e shows. A nostalgia em torno do parque é tão forte que seu site oficial apresenta uma galeria de postagens de diversas pessoas, relembrando e aproveitando os momentos vividos no Play Center. No entanto, problemas administrativos e a crise financeira atingiram em 2010 o Play Center. Acidentes contribuíram para mudar o rumo dessa história. Um deles foi em 2011, quando três pessoas se machucaram. Duas ficaram feridas no Double Chalk e uma na montanha russa Lupinstar. Nenhuma recebeu indenização, apenas o atendimento hospitalar bancado pela empresa. A empresa acumulou uma dívida alta. O GP Investment, que detinha 50% da participação do Play Center, parou de investir mesmo após assumir o controle da empresa por um tempo. Com as falhas, reestruturar o parque era um desafio nada barato. A necessidade de novas atrações, mudança de logística do espaço e exigências para a renovação anual do Alvará foram empecilhos para manter o negócio de pé. Em 2012, o Play Center encerrou suas atividades e o local agora abriga prédios comerciais. A despedida aconteceu em um domingo, com a emoção dos funcionários que enfeitaram a entrada com balões. Alguns visitantes também se despediram com lágrimas no último dia do Play Center. Mesmo após o fechamento, a empresa continuou suas operações de forma diferente, mantendo o Playland e o Play Center Family, um mini parque de diversões para famílias, localizado no shopping Aricanduva, em São Paulo. Esse mini parque oferece teatro, brinquedos, espaço para festas de aniversário, entre outros. Os Playland existem desde a década de 80, antes do fechamento do grande parque, e são espaços dentro de shoppings com diversas atrações, como simuladores e carrosséis. No auge da história, praticamente todas as cidades tinham algum parque do grupo Play Center, que fizeram a infância de muitas pessoas. Além dos impactos financeiros, outro grande fator, de acordo com os fundadores, foi a questão da mudança comportamental. Na cidade de São Paulo, na área onde abrigava os parques, hoje existem prédios e escolas. E a cidade de São Paulo perdeu interesse por parques. Além do fato das importações por brinquedos mais modernos e a alta tributação das importações dificultaram a evolução, fazendo com que o parque ficasse obsoleto e não acompanhasse a tecnologia. O objetivo da compra da Cacau Show, de todas as marcas e ativos do grupo Play Center, é unir a venda de chocolates com entretenimento, já que por quase 40 anos o parque de diversão foi o sonho de consumo de muitas pessoas. A notícia da aquisição da Cacau Show foi divulgada através de um vídeo nas redes sociais. A empresa completa 35 anos, e agora a ideia é direcionar para uma experiência mais voltada para o entretenimento envolvendo chocolates. É interessante perceber a fusão das duas empresas que fizeram parte da infância e da diversão de muitas pessoas, principalmente os nascidos, nos anos 80. De fato, quem teve a oportunidade de brincar nos parques Play Center curtiu muito, e no Brasil era uma das poucas formas de diversão que se tinha. Além disso, é interessante perceber que com a visão e empreendedorismo de um jovem de 17 anos, ele conseguiu construir dentro da sala da própria casa uma rede de chocolates finos, que hoje compete com as maiores marcas do mundo. Porque na verdade o mercado livre, o mercado de trabalho, ele começa com uma ideia, e onde existe um espaço, existe uma oportunidade. Veja bem, não estamos incentivando ninguém a se endividar. Comece com as pessoas que você conhece, que queiram investir e que têm um espírito empreendedor. E você pode bater de porta em porta. A sugestão é, se beneficie das oportunidades. É isso que as grandes mentes milionárias fazem. Realmente desejo que essa fusão entre o Play Center e a Cacau Show dê certo, porque esse é o tipo de entretenimento que falta no Brasil nos dias de hoje. Quem é dessa época dos auros tempos dos parques, sabe o quanto era divertido e como era emocionante. Então, que essa nova empreitada, essa nova aquisição da Cacau Show, que é verdadeiramente uma empresa brasileira, impulsione, alavanque, estimule o mercado para que abra espaço para parques de diversão e para o crescimento econômico do Brasil. Porque tanto o Play Center quanto a Cacau Show são genuinamente brasileiros. Como se diz, é a prata da casa. Para os brasileiros, o Play Center foi a única oportunidade que tínhamos de ir para um parque de diversão. Porque na época, ir para os Estados Unidos, para a Disney, era quase impossível. Somente a alta aristocracia socialista poderia ir. E naquela época, o Play Center era considerado a Disney dos brasileiros. Logo depois, veio Beto Carreiro e tudo mais. Mas, mesmo assim, o Play Center tem um lugar especial no coração dos brasileiros. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi escrito por Joy Gardner e Sr. Bigodes, revisado e narrado por Paulo Wesley. Escreva artigos você também. Acesse visiolibertaria.com. Se você gostou do vídeo, compartilhe em suas redes sociais. Caso deseje ser avisado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no botão da campainha. Até a próxima!